Chefe-governo, Kairala Shanana Guzman, participa após ser presidente da República Indonésia para o Boa Subianto e o Parlamento Indonésio. Primeiro-ministro, Kairala Shanana Guzman, com a delegação, participa na cerimônia investidura do Chefe-Estado Fundo da República Indonésia de Yan, para o Boa Subianto, com a troca do antecessor Joko Widodo. Cerimônia investidura do Berhala e o Parlamento Indonésio, conta a participação do líder indonésio, sociedade civil no militar no corpo diplomático. Discurso do presidente da República para o Boa Subianto, com a lia com a combate Hamlaha, no ramete em cooperação bilateral com a nação rota, incluído em Timor-Leste. Shanana Guzman considera intervenção do presidente da República para o Boa União, encarna o valor do Estado, mas é importante o lio e o renda mandato. A expectativa é que temos relações diárias, não é o renda, não é o renda, não é o renda, não é o renda, não é o inimigo, não é o aliado, não é o amigo. Hoje a expectativa é que tudo não é, não é o renda, não é o renda, não é o renda, não é o renda. para o Desenvolvimento Nacional. Recorda que o chefe de governo com a delegação Tóia-Jacarta, onde participa direto a cerimônia investidura de Rafaim à viagem oficial para Portugal. Também é um convite para o homólogo Luís Montenegro. Rússia-Jacarta, Indonésia, Ercília Rego, RTTL.